Quando te vejo, Lulucinha, sinto meu coração Batendo sem parar Seu sorriso tão doce e cativante Não consigo mais controlar Lulucinha, meu amor Você é a dona do meu coração Nossos caminhos se cruzaram E agora não tem mais solidão Quando te vejo, Lulucinha, sinto meu coração Batendo sem parar Seu sorriso tão doce e cativante Não consigo mais controlar Lulucinha, meu amor Você é a dona do meu coração Nossos caminhos se cruzaram E agora não tem mais solidão Quando te vejo, Lulucinha, sinto meu coração Batendo sem parar Seu sorriso tão doce e cativante Não consigo mais controlar Lulucinha, meu amor Você é a dona do meu coração Nossos caminhos se cruzaram E agora não tem mais solidão Quando te vejo, Lulucinha, sinto meu coração Batendo sem parar Seu sorriso tão doce e cativante Não consigo mais controlar Lulucinha, meu amor Você é a dona do meu coração Nossos caminhos se cruzaram E agora não tem mais solidão Amém.